Olá, estamos aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Italo Pereira e pro blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo que acontece aqui. Meus amores, e vocês sempre me perguntam, Italo, você tem perfumes que são estranhos, fedidos na sua coleção, que às vezes você não consegue usar e você nem sabe porque comprou? Eu tenho. Eu tenho. E eu separei cinco desses perfumes que são extremamente fedidos na minha coleção, que eu não faço ideia do motivo que eles estão aqui e que eu comprei, assim, dizendo, eu vou comprar porque eu quero tê-los e eu vou apreciá-los, eu vou guardá-los, eu vou amá-los. E, gente, ainda não bateu o amor. Eles estão aqui na coleção, eu não sei o que eu vou fazer, eles são da coleção, então, assim, eu não vou me desfazer deles, mas eles estão aqui. Então, vocês querem saber quais são esses cinco perfumes? Roda a vinheta e vamos começar. Então, pra você que também coleciona perfume, pra você que também é apaixonado por perfume, você já deve ter passado, né, pela situação de comprar um perfume e detestar. E você comprar um perfume e ele ser extremamente fedido, e você dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz com o meu dinheiro, né? E você tem dó, tem pena, tem, sei lá, sentimentos de não querer se desfazer desses perfumes. E a gente sabe que isso é muito mais comum do que parece, né? A gente acaba se guiando pela pirâmide, pelo nome, pelo marketing do perfume e trazendo ele pra casa. E quando começa a usar, eu digo, meu Deus do céu, que fedor tão grande, perfume fedido, perfume horrível. O que foi que eu fiz com o meu dinheiro? Pois é, então, acontece mesmo. E eu tenho cinco exemplos aqui de perfumes que eu não sei o motivo que me fizeram trazê-los pra casa. Mas estão aqui, né? Então, são os mais fedidos mesmo da minha coleção que eu não uso, realmente que eu não uso. Então, aqui, que eu olho, vejo, penso duas, três vezes, vou tentar usar. Às vezes eu passo uma gota e vou correndo lavar o braço, lavar a parte que eu coloquei, porque eu não aguento, gente. São bem felizes. O primeiro deles, gente, é um perfume da Ferrari, de UD. Eu gosto muito de UD, vocês sabem disso. Mas, ao meu nariz, esse perfume não cheira muito bem, a não ser quando você mistura com outro perfume. Esse perfume, ele fica muito bem quando é misturado com o Ferrari Leather Essence, que é o Ferrari de couro. Ele fica incrível, mas ele usado sozinho, ele tem um UD sintético, que ele, diferente dos UDs que eu tenho aqui na coleção, ele tem um cheiro frio. UD não cheira coisa fria, UD cheira a fumaça, é um UD fumarento, as coisas... Mas esse perfume aqui, ele tem um UD tão estranho, tão plastificado, tão sintético, tão frio, que eu realmente não sei o motivo de eu ter trazido esse perfume pra casa. Talvez eu me encantei na loja e pensei, ah, tá, é um UD diferente da Ferrari e tal. É um perfume totalmente ruim? Não, gente, ele tem um cheiro até razoável. Mas é um perfume que tem uma estranheza plástica, sintética, que me repele de usar, às vezes. O Chuchu usa bastante esse perfume, principalmente quando fica mais fresco, quando tá um dia mais frio, quando ele vai trabalhar, vai pra audiência. Mas ele também gosta de usar esse perfume misturado, ele não gosta de usar esse perfume sozinho. Ele mistura justamente com o Leather Essence, aí o cheiro fica bem gostoso, viu? Mas ele sozinho é uma coisa muito complicada de se usar, muito complicada de se sentir. E é um perfume que tá quase cheio, desde a época que a gente comprou, até porque se usa poucas gotas dele. É um perfume que fixa bem, que tem uma pirâmide ok, que projeta bem, mas é um perfume que é muito restritivo, muito estranho de se usar. E que tem um cheiro muito, muito exótico, assim. Então, é complicado até pra mim usar esse perfume, eu juro pra vocês. E eu não sou uma pessoa difícil pra usar perfume, só que eu sou bem tranquilo. Outro perfume que eu não sei o motivo... O motivo de eu ter trazido pra casa é esse daqui, que eu não sei nenhum nome, pra ser bem sério pra vocês. É esse perfume que tem essas letras árabes aqui, tá? Que tem essa cor de mijo com sangue. Ele, ele, né, a pirâmide olfativa do Fragrante, é um perfume árabe, de údico morango. Só que quando você tirar tanto e encher assim, ele tem que ser de batom velho, com coisa rançosa, plástico queimado. Gente, é um perfume muito ruim, muito estranho. Muito estranho mesmo, assim. É um tipo de perfume doce, enjoativo, sufocante, que você aplica e diz assim... Gente, que fedor é esse? Sério, que fedor é esse? Que perfume fedido? Eu não vou pôr nem o nome aqui no vídeo, porque eu não sei o nome dele de verdade. É esses rabiscos aqui, ó. Aqui embaixo também não tem o nome dele, só tem o de Parfum For Him, For Her. Ingredientes, álcool perfume e fragrância, made, United States e só. Então, eu juro que eu comprei esse perfume num desapego, eu não faço ideia do nome desse perfume. Eu sei que eu vi, e quando eu olhei no Fragrante, que eu fui olhar que ele é da Latafa, e tava lá, e é údico morango, eu disse, é uma delícia, údico morango, gente. Eu entendi agora que a pessoa se deseja esse perfume, porque é fedorente, é bem fedorente, assim. Extremamente fedido, extremamente. E eu já tentei usar, e quando eu tentei usar, gente, foi um saqueca pesadíssimo desse negócio aqui. Ele é uma bomba suicida, assim, um Atat Kamikaze. Outro perfume, árabe também, que na verdade é um Atat árabe, que eu comprei de 95ml, e comprei enganado, porque eu comprei esse, comprei outro, tá? Esse daqui é o Genat Al Naim. Esse perfume aqui, é um perfume extremamente fedorente. Extremamente fedorente. Ele tem cheiro de grana cortada, com raspas de sabonete. E suor. Ele é um perfume... Tem um cheiro frio, tem um cheiro de coisa... Quando você corta peixe na pia, com frango cru e deixa, sabe, sem lavar, ele tem esse cheiro só com um grano por cima. Eu diria que é o funeral do frango. Sabe, é o enterro do frango, o enterro da galinha. É uma coisa assim, meio feira, meio banca de peixe, escorrendo daquele gelo, como tem aqui perto de casa, gente. Ai, esse perfume é tão ruim, tão ruim. E eu comprei o segundo frasco desse, enganado, pensando que eu tava comprando o Genat Al Fridus, e não o Naim. E, gente, eu tenho dois dias. Eu tenho um cheio desse, e tenho esse aqui, ó. E, segundo as descrições do Fragrante, que esse é o perfume fresco da Suiza Arábia, que eles usam muito no verão, e que é um dos mais caríssimos, um dos best sellers usados no mundo árabe. Então, assim, eu não quero ir pra Arábia no verão, gente. Não quero, porque se os árabes tirarem isso aqui... Meu Deus, que fedor. Que fedor eles têm. Porque é bem ruim esse perfume, nossa, é bem ruim. E uma vez eu deixei cair esse perfume aqui no escritório, gente. O escritório ficou tão fedido, mas tão fedido, que vocês não têm a mínima noção. Ele tava em um perfumeiro que não tinha... Perfumeiro não tem tampa, né? Você tira o pauzinho e esfrega você. Tira o pau e esfrega. Quando esfrega o pau, aí sai o perfume. Aí ele caiu e derramou o perfume inteiro no chão. E é um óleo. Então, o que você fizer pra tirar, ele não sai. Ele só sai quando ele quiser. Então, assim, ficou um fedor terrível aqui. Outro perfume extremamente fedorinho que tem aqui na coleção, e que o Juchu vai discordar de mim totalmente, é esse, porque ele gosta, e eu sei que ele gosta de usar. É esse Lacoste aqui, preto. Ele gosta de usar porque esse perfume tem estouraque. Mas eu não sinto estouraque, eu sinto sacola queimada. Sabe o que você vai falar? Sabe quando você vai fazer a adivinhação do jogo do bicho, que você queima os pacotes de café no chão e a sacola? Então, ele tem esse cheiro. De sacola de café, de pacotes de café, de sacola de lixo queimada no chão, assim. Ele tem esse cheiro. Mas, eu tenho que confessar pra vocês que em mim, em mim, ele tem esse cheiro. Só que na Camila, no César, ele não fica com esse cheiro. Então, assim, eu não sei se é coisa de pele, que o meu pH não combina com esse perfume da Ferrari, da Ferrari não, da Lacoste, né? Que é o perfume Black da Lacoste, da Coty, produzido hoje pela Coty. E ele não combina comigo esse perfume, de jeito nenhum. Ele fica com cheiro de plástico mesmo queimado, de verdade, com o fumato e tudo. Então, assim, eu acho ele muito fedido. Mas, na Camila e no César, ele fica interessante. Ele fica um perfume. Perfume bom. Cheiro de perfume. Mas, em mim, gente, não funciona. Ele é bem fedido, esse perfume. Bem fedido mesmo. Agora, a gente vai pros dois últimos. É assim que eu não sei nem que eu coloque no topo da lista. Mas, eu acho que vai ser o Détate Libre de Orange. O penúltimo perfume mais feito da minha coleção é esse aqui, o Tabu. Ah, então você tá falando que eu odeio o Tabu, mas ele tá quase lamentado, né? Então, meus amores, esse perfume, eu uso segunda-feira nos meus rituais com as minhas preces, meus orixás, com as minhas moças. Então, eu coloco nelas algumas segundas-feiras. Então, ele tá assim, porque ele não tem borrifador, então eu derramo em cima das imagens. E elas gostam bastante desse perfume, mas, gente, é um perfume que não dá. Tabu realmente não dá. É um perfume muito fedido, muito over. É um perfume que foi, né? Assim, ele já teve o tempo dele, já teve a época dele. É um perfume hoje que você sente que ele é muito datado. E se você tenta usar, pelo menos eu, eu fico com enjoo, eu fico com dor de cabeça, eu fico angustiado com o cheiro dele. E, gente, é um perfume de R$11, R$15, que fixa horrores. Ele dura horrores na pele. Parece que quando o perfume é mais ruim, mais ele dura na pele. E esse perfume aqui é exatamente isso. Então, quanto mais você quer que ele saia, mais ele tá na sua pele, mais ele fixa, mais ele... Ai, gente, é complicado. Tabu é muito complicado. Tem gente que ama esse perfume aqui no canal, ama, ama, ama. Não admito que eu falei mal desse perfume, mas, gente, dá é acesso que é de César. Esse perfume é de César, né? Não do César aqui, que eu... Que eu uso o perfume. Mas o César é o César fictício, né? O César do provérbio. Então, assim, gente, é muito, muito complicado esse perfume. Muito fedido. E já teve situações, eu senti esse perfume em pessoas em pleno calor, em pleno verão, em um consultório médico, e foi complicado o cheiro desse perfume. Perfume, gente. O último perfume, eu acho que é o perfume mais do mundo, do mundo mesmo, assim, eu não tô exagerando. É um perfume que... O conceito dele foi reproduzir as secreções produzidas pelo corpo humano. E o nome dele é Secreções Magníficas, né? Que ele tentou retratar o cheiro de suor, de saliva e de sêmio. Que é esse perfume aqui, de Etatlico de Oranjo, gente. Esse perfume. Se você olhar a pirâmide, você vai dizer, aí deve ser um perfume super legal, super ataltado, super levinho. Eu pensei isso também. Meu amor, esse perfume, ele tem cheiro de peixe cru. Mas não é peixe cru de sushi, ele tem cheiro de peixe cru apodrecendo. Ele tem cheiro... de coisa suja, de coisa ruim. Ele não tem cheiro de saliva. Ele não tem cheiro de sêmio. Ele não tem cheiro de sêmio. Ele tem tudo menos esses cheiros. Ele tem um cheiro tão ruim que você não precisa nem borrifar o perfume. Você abre a casa e tira a tampa, você diz, ai meu Deus, é o dinheiro mais mal gasto que eu já fiz na minha vida. É a situação mais complicada que eu já criei dentro da minha coleção de perfumaria. É o perfume mais cedido que eu já tive. E é exatamente isso, meus amores. Do dia que chegou, eu tive a audácia, a paixão, de borrifar esse perfume na minha pele. Meus amores, não deu bom. Não deu bom mesmo. Não, 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 não. Então assim, se existe um perfume ferido na face da terra e se alguém criou um perfume que tem cheiro ruim, ruim, que não dá pra ser usado, foi a Tati Delivery Orange. Esse perfume realmente, realmente, ele é o pior perfume da face da terra. Ele é o pior perfume do mundo. É um perfume muito, muito ruim. Literalmente ruim. E ele não tem cheiro de secreções magníficas, ele tem cheiro de secreções ruins, ruins mesmo. Ele tem cheiro de putrefação, ele tem cheiro de coisa podre, coisa ruim, 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 ruim. Eu não consigo ver esse perfume de outro jeito, pensar nesse perfume de outra forma. Ele tem um cheiro muito ruim, muito ruim mesmo. Então, meus amores, esses eram os 5 perfumes mais fedidos da minha coleção. Eu espero que vocês não comprem esses perfumes, nem sonhem, não pensem em comprar esses perfumes. E um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Mucho, mucho amor. Obrigado. Obrigado.